Música Oi, o Toca e Drops está começando. Hoje você confere o videoclipe da banda Valley, tudo por você. Uma gorizada que mistura rock alternativo com pop rock. Banda Valley, toca aí! Música Então me diz, se que era assim, me ter sem me conhecer. Tente ao menos olhar, dizendo que vai me amar. Não vou dizer que é impossível viver sem te ter. Mas vou falar que se for pra escolher, eu daria tudo pra te ter. O tempo vai curar, o tempo vai cicatrizar. Escute uma coisa, por tudo que me fez, acabou. Mas pelo menos eu tentei. Não vou dizer que é impossível viver sem te ter. Mas vou falar que se for pra escolher, eu daria tudo pra te ter. Não vou dizer que é impossível viver sem te ter. Não vou dizer que é impossível viver sem te ter. Não vou dizer que é impossível viver sem te ter. Não vou dizer que é impossível viver sem te ter. Mas vou falar que se for pra escolher, eu daria tudo pra te ter. Não vou dizer que é impossível viver sem te ter. Você acabou de assistir o videoclipe Tudo Por Você da banda Valley. Confira mais sobre a banda no link que aparece na sua tela. O Tocai Drops fica por aqui. Mas você pode conferir a nossa programação youtube.com.baraTV трvezvalli. Até a próxima. Tchau!